Fala aí galera, bem-vindo a nova temporada de 2017 agora, então nós vamos começar ao contrário do que começamos anteriormente, já vamos começar pelo W, WorldKids, Países do Mundo, ok. Nós vamos então na campanha, né, que só pra liberar, né. China, Índia, Reino Unido, Holanda, China, Putz, acho que é a Índia, né. Porra, não sei, Bélgica, Austrália, Itália, Japão. Isso aqui são ilhas, Itália, Bélgica, Austrália, Itália, aqui acho que não, Austrália, é. Aqui é, Putz, Índia, Espanha, Portugal, Canadá, não, Canadá eu sei que não é, Espanha, não sei, Itália, Portugal, Itália, merda, tá bom. Putz, ele é bravo. Tá, agora realmente eu não tô se sacanagem, isso aqui eu não lembro onde é, nem sei onde isso fica. Canadá não é, é muito pequenininho. Será? Não, era Espanha? Dei dois fora com Espanha, desculpa pessoal, mesmo que eu não sabia, eu era burrice mesmo. Galera, também não sei. Tô aqui pro lugar, ó. Não, era Bélgica, foi mal galera da Bélgica, também não sabia. Isso aí. Ilha, Islândia, que jeito, não, era Índia, caralho, que merda. Ah, fodeu. Esse país, esse país de grandes, eu não tô sabendo, vou saber um boquitinho. Tipo, eliminação, tá galera. Ah, ferrou, eu não sei, isso aqui tem Íder, né. Peru não é... Era Peru, meu Deus. Meu Deus. Por que que eu fui reprovado em Geografia mesmo? Não lembrei. É... Tá. Canadá? Não, Canadá tenho certeza que não é. O único que eu tenho certeza. Quer dizer que o continente dos Estados Unidos e Canadá eu reconheço bem. Brasil, todo o continente americano é fácil saber, mas agora fora o continente americano... Irlanda, será? Opa. Vamos ver. Isso foi fácil. Conjunto de índios. É... Reino Unido. Islândia, Alemanha, França. Porra. Alemanha. Ah, agora sim. Japão não pode ser, que a gente tava aqui no mesmo lugar, só trocou pra cá, então Japão não é. Rússia acho que também não. Rússia é meio grande, né. Então Japão e Rússia eu sei que não é. Islândia, cara. Aqui França fica interna no continente. Rússia eu sei que não é. Japão eu sei que não é. Holanda. O que é a França? Não era Holanda. Volta aqui. Não, peraí. Nem li a questão. Japão, Rússia, Reino Unido e Portugal. Pequenininho. Reino Unido é maior um pouco na geografia. Porra, desse tamanho não tem como errar. É... Não sei o que que é isso. Reino Unido. Acho que não. Rússia, Japão, acho que Espanha. Não, era Reino Unido. Não, vou tacar uma bomba aqui. Bem, lembrando. Última questão, eu não vou continuar com a minha vergonhada. Acho que isso aqui é o Japão. É. Isso aqui tá meio desatualizado, né. Guerra Civil. Acho que isso passou no passado. Tem quase um ano, né. Não tem um ano ainda, mas tem quase. Isso aqui tá meio velho, né. Não tem um ano ainda. E até o nosso próximo vídeo. Só que antes de concluir. Inscreva-se aqui embaixo no canal. No botãozinho vermelho. Inscrever-se. Dê o seu like. Caso você não goste, dê o seu like mesmo assim. Ou pelo menos deixe em branco. É... E falou, galera. Até o próximo vídeo. Puta merda. Que país será esse? Que dia será?